O Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica NOAA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos e o Bridge Mid-Off Sea do Reino Unido, alertaram que tempestades geomagnéticas devem atingir a Terra nos próximos dias. A explicação para isso é que desde janeiro o Sol tem tido um comportamento turbulento com erupções e ejeções de massa coronal quase todos os dias. A força desse acontecimento fez com que algumas das erupções explodissem na direção da Terra, resultando nas tempestades solares. Realmente esse fato parece assustador. Nos últimos dois dias, inclusive, o planeta já foi atingido pelas tempestades, que chegaram aos níveis G1 e G2 na escala que mede o fenômeno. Esses níveis indicam que podem haver alguma degradação dos sinais de rádio de alta frequência em altas latitudes. Ações corretivas para satélites também podem ser necessárias. Ainda há risco de flutuações na rede elétrica, interrupção na atividade de animais migratórios e queda de satélites. De acordo com a Science Alert, as tempestades solares acontecem sempre que o Sol se torna mais ativo, o que tem acontecido ultimamente. O corpo celeste passa por ciclos de atividade de 11 anos, com pico conhecidos como máximo solar, quando o campo magnético solar está mais forte, e mínimo solar, quando o campo magnético solar está mais fraco. Atualmente, a direção está para o máximo solar, que deverá ocorrer por volta de julho de 2025. Algumas evidências sugerem que este pode ser o ciclo mais forte registrado até o momento, tendo como consequência tempestades solares mais poderosas e que podem causar problemas mais significativos. E a NASA tem se empenhado bastante para tentar descobrir detalhes destes fenômenos, com investimentos altíssimos em sondas espaciais. É o caso da Parker, que sofreu muitas críticas de pessoas que não acreditam na possibilidade de ela ter tocado o Sol, como foi divulgado recentemente na mídia em geral. E a NASA explicou que foi construída com material que possa resistir às extremas condições de temperatura, que enfrentará ao adentrar na corona solar. Esta sonda é protegida por um escudo térmico externo, feito por um sanduíche de camadas de um material chamado carbono-carbono, com aproximadamente 12 centímetros de espessura. Embora volumoso, o material é extremamente leve, de modo a minimizar prejuízos ao desempenho de seu lançamento. Em oposição, o outro lado desse escudo térmico é dotado com um sistema de refrigeração com auxílio de água pressurizada, o qual é capaz de manter os seus sensíveis sistemas eletrônicos a uma temperatura de aproximadamente 30 graus Celsius, evitando que o calor possa prejudicar seu funcionamento e, com isso, possa contribuir com o clima na Terra, que ultimamente está muito turbulento, que estamos sofrendo com altíssimas temperaturas, que promete ser um ano extremamente frio também. E, em breve, vamos trazer outras informações sobre isso em uma outra oportunidade. E aproveite e inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um forte abraço deste amigo Dalton Júnior e até a próxima! Tchau!